E eu me mudei, finalmente consegui me mudar, tive que deixar várias coisas na outra casa porque eu não descia, então vim com quase nada pra sua casa, né? Falei, vai ser bom, casa nova, vai ser tudo novo, energia nova, energia, energia, eu tava esperançosa, eu tava esperançosa, eu tava esperançosa. Aí, beleza, cheguei, fiquei lá um tempo, nada acontecendo, tudo bem. Aí um dia eu falei, vou fazer uma coisa bonita pro meu amado, vou fazer uma coisinha pra ele. E lá eu comprei, eu não tenho TV, aí eu comprei aquele projetor. Ai, que tudo mudou. É, porque lá é uma, é um, não é? Kitnet com o nome do outro conjugado. E aí lá não é, tipo, dividido por parede, é só uma mini parede aí que divide a sala do quarto, aí nessa parede dá pra você botar o projetor aí fica enorme, parece uma sala do cinema. Aí fui lá, escrevi te amo no computador, no Word, fiz um negócio que a gente tinha feito um mês de namoro, eu falei, vou fazer uma coisa. Aí, beleza, aí eu tava me arrumando. Era muito taurina. Ai, gente, eu sou romântica. Você é muito taurina. Se é amar demais foi o crime, pô, me prenda. Você é muito a Ariana. Se é a Ariana, é o crime, me prenda, um negócio desse, né? É, ai, eu sou muito romântica. Meu crime é amar demais. Meu crime é amar demais. Meu crime é amar demais. E aí nesse caminho, aqui é a sala, aqui tem o corredor, aqui tem o banheiro e aqui tem a cozinha. Nesse caminho, não tinha nem como eu ter batido minha mão em algum lugar, sabe, coisar na mão. Ah, tem uma coisa, esqueci de falar. Quando eu me mudei, dei uma semana, eu peguei sarna. Normal. Normal do dia a dia. Ele tava com sarna, acabei que eu peguei sarna. E aí, foi assim, eu falei, caramba, não é possível, assim, eu não sabia nem que dava pra pegar sarna. Mas enfim, ele tava com sarna, acabei pegando sarna. E aí, a gente ficou de quarentena. E nesse meio tempo, depois que passou mais um pouco da sala, que ele voltou pra casa dele, eu fiquei lá mais de boa. A gente começou a sair, tá, fui fazer isso pra ele, a gente fez um mês. Aí eu deixei tudo bonitinho lá, fui andando ali da sala pro banheiro. Nessa que eu fui andando no banheiro, eu fui lavar a mão. Eu senti, sabe, uma ardor na mão estranha. Aí quando eu olhei, tava um, como é que eu falo, não era um coxa, era um arranhão muito grande daqui até aqui, daqui até aqui. Como? Não tem como ter, tipo, eu bati de algum lugar arranhado, porque não foi num caminho. Eu tinha olhado minha mão, não tinha nada. Aí eu parei. E aí, sabe quando você tá assistindo meio observado? Aí eu fiquei, e eu tava sozinha na casa e eu, não tá acontecendo nada. Eu falei assim, pô, não tá acontecendo nada, eu não tô fazendo nada. E aí eu comecei a ficar nervosa. Sem internegação, você fala, ih, nada aconteceu. É, nada para, nada passa, não, não, não. Nada passa, eu sou sensitiva desde criança. Eu nunca, tipo, vi nada, mas eu sempre sinto muito forte. E aí, eu fiquei desesperada, porque eu comecei a, tipo, sentir uma coisa muito ruim, assim. E aí eu comecei, cara, vem logo, vem logo, ali no buzup. Pelo amor de Deus, filha, como é que eu vou no ônibus? Eu tô no ônibus, filha. Eu falei, eu não tenho convívio, eu desesperado. E aquela sensação ruim, eu contei pra ele. Aí ele meio assim, querendo me contar uma coisa, mas sem contar. Ele, poxa, o ônibus quebrou, tô tendo que voltar. Aí ele falou, eu acho que eu vou voltar. Aí eu falei, não, você vai voltar, você vai vir pra cá. Aí ele meio que queria me contar uma coisa depois que a gente chegou, mas ele falou, ah, ficou meio assim, não contou. Pelo amor de Deus, o que é? É, alguém morreu aqui, que eu descobri. Aí começou a ficar umas coisas meio estranhas. Aí eu comecei a meio que sentir, eu senti, tipo, uma presença mesmo, meio ruim, sabe? Uma coisa meio estranha. Só que é isso, como eu não consigo ver nada, então ficou uma coisa meio... Aí ele falou que um dia ele tava dormindo. Ah, meu Deus. E ele sentiu alguém, tipo, de conchinha com ele. Ele pensou que era eu. Aí ele foi meio que virar pra poder me abraçar e não tinha ninguém. Eu tava no banheiro. Ele me contando isso. A safada não ia ter que arrobar, tá ligado. Aí eu falei, pô, tá larica. Você tava te encontrando, tá larica. É, ela tá larica. E eu tava achando estranho, porque, tipo assim, eu tava tendo muita dor de cabeça. Esse tempo que eu fui pra lá, tava tendo muita dor de cabeça, muitas coisas assim. Tava tudo muito estranho. Eu conversei com uma amiga minha que aí é espiritualizada, porque eu não entendo quase nada. Ela, amiga, esse dia me acorreu. Aí eu falei, amiga, como eu faço? Pelo amor de Deus, minha filha. Quais os banhos aqui? Quais as ervas? O que que eu faço? Como eu dou uma surra no mundo espiritual? É bizarro que tá de costinha com... Gente... É bizarro, porque lá faz uns barulhos muito estranhos do nada. Tipo, e eu moro sozinha. Não, e você já é escolada ali com os macacos de barulho. Ah, barulho ou barulho? Aí, eu moro sozinha, eu lembro que a porta uma vez abriu sozinha. Tipo, não tava tendo vento, não tava nada. E eu deixo a minha porta aberta, a porta da frente. Ela abriu sozinha. Não tem rumo abriu sozinha. Eu tava gravando um story na hora até. Aí eu... Fiquei parada assim. Gente, o que que tá acontecendo nessa casa? Gente, o que que tá acontecendo nessa casa? Eu tô, eu falei, ó, eu não vou começar daqui, minha filha. Eu passei por um calote, por uma quase-morte. Eu morri no gameado. Macaco, o que que é espírito? Tem medo de gente morta? Tem medo dos vivos? Aí eu lembro que eu vi um... Eu comprei um espelho, meio de procedência duvidosa, no LX. Mas eu falei, eu vou comprar, tá barato? Eu vou comprar. O espelho... Aí eu comprei esse espelho, aí botei lá na sala. Aí no dia eu comprei o espelho, eu tava deitada. Eu vi um vulto, assim, ó... Eu não sei se ele tava saindo, se eles estavam... Mansão bai, tá vendo? Aí eu... Eu não faço ela em casa, eu fingi que eu não vejo nada. E aí tá ótimo. Eu acho que você é assim na vida, né? É, eu fingi que não tô vendo nada. Tá tudo bem, tá tudo perfeito. Meu gato tá do nada, vai pra parede. Deixa pra lá, gente. É isso. Gato é bom, né? Gato, coisa, energia. Isso de assombração. Eu acordo e falo, essa casa é minha. Ninguém tá aqui, essa casa é minha. E aí é isso. Já falei com o pastor, já falei com o padre, já falei com a mãe de santo, já falei com todo mundo, com a rezeleira. Pedi conselho, falei, gente, o que que eu faço? A minha vida é andar, porque eu falei, gente, não é possível isso aqui. Que um ano. Tem dois anos. Não, tá andando. Agora ela tá andando, graças a Deus. Mas assim, o que eu passei foi uma história assim. Sofri mais que a Ju. A história dela é pior. Com certeza, é muito pior. Sofri mais que a Ju. E quando você falou de assombração, eu lembro, eu acho que eu não contei aqui. Eu tava em casa trabalhando e aí eu tava ouvindo o andar de cima. Gente andando pra um lado e pro outro e móvel arrastando e barulho, 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 barulho. Tipo assim, a tarde inteira. Eu tive até uma reunião com o diretor e eu até falei pra ele. Eu falei assim, nossa, tem um andar só aqui em cima. Enfim. Chegou de noite, meu marido chega e falou assim, você não sabe da manhã, a vizinha de cima faleceu. Isso, tipo, era uma quarta. Eu falei assim, quando? Ele segunda. Aí eu fiquei, não, peraí. Mas a galera não tava lá tirando as coisas? Ela morava sozinha. Mas não, as pessoas não foram tirar móveis e tudo mais, não? Não, não. Família? Ninguém? Ninguém foi? Nada? Tá, interessante. E assim, o pior é que eu ouvia, tipo, uma pessoa andando muito devagar, tipo, como se fosse de fato uma pessoa idosa andando devagar e um móvel, tipo, fazendo um arrastão e tal. E era uma coisa que chegava num ponto que eu até olhava pra lá e falava, gente, que saco. E voltava. E voltava a trabalhar. Poxa vida. E ela lá tá incomodada, querida. Porra. Sabe? Mas agora, sabendo que é ela, arrasta aí, faz o teu. Ah, vai aí. Faz o teu. Vai no seu teu. Segue aí. Cara, eu tô fazendo isso. Eu tô assim, ó, fingindo que nada acontece. E tem melhorado. Mas é isso. Você tá criando uma parceria ali. Ela já entendeu que ela não vai roubar a minha namorada. Eu falei pra ela, filha, aqui, ó. Você não vai. Não tem. Não tem o romance lá de MacKeybos, que é com o Fantasma? Ah, faz uma parceria ali com ela. Fala, conhece com ele. Já falei com ela. Falei, ó. Deixa eu ir. Faz aí o teu, meu filho. Já sofri demais. Me dá uma paz. Eu tô merecendo aqui. Fica aqui no seu. Quanto eu fico aqui no meu. Feita ela. Quem é que tá viva aqui? Ah. Aí vai que ela... Aí eu não vou. Aí vai que ela quer mudar, né? Aí vai que ela... Eu não vou. É você sou eu, velho. Deixa ela lá. Deixa ela lá. Deixa ela lá. Deixa ela lá vivendo risos.